É difícil você emitir um comentário quando você não conhece a realidade do lugar e nem o que está acontecendo, o que aconteceu lá. Então, o que a gente sabe é que uma área militar busca sempre uma segurança mais apurada. Então, agora o que aconteceu, isso tem um inquérito pelo Exército e aí eles vão apontar. A gente não pode emitir opinião para essas coisas. Top. Já abordou algum famoso? Já. Quem? Pô, nós tivemos abordagens, alguns famosos, nós tivemos famoso com problema com droga. Eita, quem? Conte pra nós. Não, que já foi internado no começo da minha carreira. Quem? Eu abordei o Rafael Ilha lá. É mesmo? Na época do 12 ele era da região. Então, assim, é um caso que é notório, todo mundo sabe. Ele era zoado. Inclusive, ele superou o cara que deu a volta por cima, graças a Deus, mas a gente chegou a ver num momento triste. E legal que o cara passou por cima disso. E outra coisa também, independente da situação que ele vivia no momento, também não houve desrespeito com ele. Foi respeitado como qualquer um, qualquer cidadão que esteja precisando de um apoio. Então, há muitos anos atrás isso ocorreu, mas eu fico sempre de algum problema, é legal você falar isso aí, né? A importância da superação do cara aí, e que Deus ilumine ele aí, que ele possa, que venha coisas boas pra vida dele, né? Que ele continue aí no caminho do bem. E aí Obrigado.